Eu não sei se o Chico trabalhou essa matéria, porque a Elaine, ela nos procurou, ela disse, Madalena, tem até o telefone dela aqui? É foco de cupim, praticamente consumiu uma árvore e agora coloca em risco a habitação onde residem várias crianças. Caso já foi protocolado no setor competente, mas até agora nada. Você trabalhou essa matéria? Onde, Chico? Foi lá ontem, Madalena. Conversei com ela, a Elaine é filha da dona Maria, uma idosa. Você mostrou imagens, hein? Temos as imagens, temos até uma declaração da Elaine, que tem um protocolo na mão, registrado no dia 19 de janeiro do ano passado na Prefeitura, solicitando a remoção dessa árvore, mas até agora nada aconteceu. Está com você aí, Mildinho, essa matéria? Vamos colocar no ar já, para a gente poder colocar nesse rolo. Exatamente, estão colocando aqui no ar. Vai lá, Chico, vai lá. De prático, a única coisa que teve foi a Defesa Civil vir até aqui avaliar a árvore. Constataram que ela está cheia de cupim, mas na prática nada foi resolvido até agora. A Defesa Civil veio aqui já faz quanto tempo? Deve estar fazendo um mês, se fizer. E que ia levar para o Dai, que é o responsável pela retirada, a remoção da árvore. Mas, olha, eu calculo uns sete anos que a minha mãe vem tendo esse problema. E a sua mãe mora aqui sozinha ou não? Não, mora ela, meu sobrinho de nove anos, inclusive eu tenho um irmão com deficiência, e durante a noite eles têm escutado muito barulho, o estralo. E com esse tempo de chuva, nós estamos com medo que tudo desabe, né? Porque a telha fica pesada e a ripa não vai sustentar. O eletricista teve aqui, ele falou que o telhado está todo comprometido, madeiramento. Há cinco anos atrás caiu um pedaço da cozinha da minha mãe. Ela perdeu nada, nada, uns cinco, seis móveis. Até tem um armário que está na cozinha, que está sem o tampão traseiro, porque o cupim comeu tudo. Olha, é impressionante. Você que não está tendo a oportunidade de ver as imagens, é uma coisa assim, quer dizer, os cupins da árvore em frente à casa invadiram a casa da mulher. É uma coisa que dá... é impossível uma pessoa habitar uma residência dessa tomada pelos cupins. A casa está toda tomada. Olha lá. Olha, eu gostaria que essa imagem chegasse à mesa do Simeone lá no DAE, para que ele fizesse uma análise para a gente aqui, dizer, Simeone, isso é normal? Agora, a mulher está dizendo que isso acontece faz cinco anos. Se tivessem tomado as atitudes, na época que tinha que ter tomada, com certeza nós não teríamos a situação... A mulher tem que entrar na justiça, tem que pegar todas as imagens aí e entrar na justiça pedindo ressarcimento de danos, está certo ou não? Da ofensa que fizeram contra a senhora. Olha as paredes como é que estão. E a demora no atendimento, né, Madalena? O protocolo ali que a imagem mostra claramente é do dia 19 de janeiro de 2018. Vai fazer um ano agora. Nossa, um ano já. Um protocolo. E aí o DAE ainda não atuou nesse caso. A Defesa Civil foi lá, constatou que realmente há necessidade da remoção dessa árvore, porque inclusive ela está pendendo para dentro da área, corre o risco de desabar em cima do imóvel. Agora não tem integração, por exemplo, entre a Defesa Civil, constatou que é grave, já passa para o órgão. Deveria ter. Ou a Defesa Civil faz um laudo e fica com ela. Se não tivesse integração e exigido o órgão responsável a remoção, não adianta nada. E nós estamos pagando tudo isso, né? Imposto sobre imposto, imposto sobre... Olha, manda para os dois. Manda para o prefeito Edinho Silva e manda também para a direção do DAE para ver se é normal uma situação como essa. Não pode ser normal. Agora eu pergunto a você, se fosse a casa de alguma autoridade aí, de alguma autoridade, automaticamente a coisa não teria chegado a esse ponto. Se fosse de um vereador, já teria sido removida rapidinho, né? Porque o vereador, quando solicita, rapidamente a prefeitura tudo. Olha isso aí, rapaz. Quer dizer, o Cupim invadiu a casa da mulher, saiu da árvore, que é uma responsabilidade do poder público, e acabou atingindo a casa da mulher, que não teve condições... Olha isso aí, olha isso aí. É uma vergonha, sem dúvida, né? Então, tem que chegar na mesa do Simeone e na mesa do Edinho para ver o que eles podem comentar. Quem sabe o pessoal da imprensa comenta isso aqui que nós estamos comentando agora. É o nosso programa Brigando pelo Povo, viu? Porque se não tiver quem briga, meu filho, esse povo está realmente jogado ao Deus dará.